Muito bem, então como a gente estava falando, normalmente tem bastante temperos na comida nordestina. Não sei como é que a Dalva fez lá na casa dela, mas a Wanda ali não colocou muito tempero forte, ficou só no cheirinho verde, na cebola ali pra gente, pra aliviar os sulistas aqui que não tem muito hábito, né? Mas temperar alimentos pode ir bem além do que simplesmente dar um sabor para as refeições. O consumo de temperos naturais pode trazer diversos benefícios para a saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar agora então com o empresário Daren Farias, que veio até aqui para conversar conosco hoje. Daren, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Então nos conte, você trouxe algumas opções aqui dos temperos que são mais picantes, o que você escolheu para trazer para a gente? Isso, a gente trouxe uma diversidade pequena, né? Que ela abrange bem maior, mas assim, são itens que podem acrescentar na culinária do sul, que são bem interessantes e podem mudar totalmente uma receita. Você é aqui do sul, Daren? Sim, eu sou natural de Chapecó. De Chapecó, muito bem. Com muito orgulho. O que você já conseguiu agregar no teu dia a dia aí? Olha, um tempero que é fantástico para o dia a dia é o vinagrete. Ele se aplica simplesmente a toda a culinária nossa. Ele é um mix de desidratados, que seria cebola, salsa, tomate, pimentão e alho. Então isso é o básico que a gente usa na culinária, né? Tá, mas aí ele assim a gente usa como? Porque o vinagrete que a gente conhece é o líquido, assim, né? É, ele é desidratado. Pois é. Aí você pode reidratar e servir como uma entrada, com torrada, ou usar ele na culinária quente, no caso refogando. Como um tempero mesmo. Normal para a carne. Que bacana essa ideia. Molho, sim. Muito interessante. Para reidratar ele faz como? Água. É? Coloca ele na panela mesmo, com um pouquinho de água morna, e daí já pode adicionar e normalmente ele vai incorporar ao sabor. Daí serve normal, como o vinagrete que a gente é acostumado a ver, né? Isso. Muito legal. Bacana. O que mais que a gente pode dizer? Para quem gosta daí da picância. Olha, eu indicaria no caso as pápricas. As pápricas são picantes, elas são da família dos pimentões, mas a picância dela é mais suave. Tá. Porém, você sente uma diferença no sabor. Então, elas são, tem a defumada, a doce, que não se trata de doce, né? Mas ela é um pouco mais suave. E eu não trouxe aqui a picante, né? A páprica picante, que ela é um pouco mais acentuada daí. Tá, mas por aparência é parecida. É bem parecida. Tá. E o que que é a páprica, então, você disse que é a partir, é feita a partir do pimentão. É uma espécie de pimentão, da família dos pimentões. Ah, entendi. Daí ele é desidratado, né? Ah, essa defumada tem um cheirinho, né? Que vai longe. É. É. A carne, ela é uma delícia. Ela é boa para a carne? Para a carne. Carne vermelha? Carne vermelha ou branca. Tá. Ah, e essa aqui é a doce. Isso, aham. E essa, a doce, então, como você diz, ela não é porque ela é adocicada. Ela é só um pouco mais leve. E essa aqui é boa para usar em que tipo de comida você acha? Todas as carnes também. Você pode brincar ou um molho, até um molho de hot dog. Se você quer dar uma incorporada, você pode usar a páprica como um ingrediente. Hum, muito legal. Bem diferente. Hum, ela é cheirosa também. Ela é bem perfumada. Hum, muito bom. E assim, precisa de uma quantidade? Como é que ela funciona? Pequenas quantidades você vai ter bem a sensação dela. É. Por isso, então, os temperos, o legal deles é o seguinte. Você não precisa usar quantidades de sal, que é prejudicial à saúde, né? Com um leve toque de temperos, você reduz quase a zero o sal e a comida fica com sabor próprio do alimento. Sim. Por isso, a gente investe nesse quesito, temperos. Nesse temperos, né? Às vezes, é um pouquinho do costume também da gente, né? Isso, aham. De mudar um pouquinho. Os hábitos. No caso da páprica, ela tem benefícios para o organismo da gente? Como ela é de uma família das pimentas e pimentões, ela também acelera o metabolismo. Ela é uma termogênica. Tanto ela como a pimenta caiena, né? Ela é um pouco mais alaranjada. Hum. Ela é bem acentuada na ardência, porém ela incorpora o sabor das carnes também. Sim. E acelera o metabolismo. Ela também é usada, a pimenta caiena, em encapsulados para acelerar o metabolismo, quem quer perder peso, enfim. Ah, acontece de encontrá-la nos medicamentos, até então. Ela é um termogênico, assim, excelente. Aham, ela também, a gente abre o potinho e vai sentindo os cheirinhos, né? Muito legal. Um termogênico, então. Isso. Assim, eu posso consumir esses temperos picantes todos os dias? Como é que funciona? Com moderação, todos os dias. Seria como um complemento alimentar. Eu colocaria dessa forma. Como a gente usaria, vamos supor, o sal em moderação, os temperos da mesma forma. Nosso organismo precisa de sal e açúcar moderado. E os temperos sem incorporar alimentação. Muito bem. Você aí de casa, se quiser aproveitar, pode mandar alguma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook, também fica à vontade, tá? Vamos aproveitar o Daren aqui para entender um pouco mais sobre esse mundo dos temperos aqui hoje, é o nosso assunto. A Bruna do bairro Paraíso, ó, está pedindo um beijo aqui para a Irene. Estão lá assistindo, né? E ficaram com água na boca daquele mungunzá que a gente apresentou, porque ela adora canjica. E a gente tem esse hábito realmente de fazer aqui com canjica doce, né? Dá para mudar um pouquinho, e realmente fica muito saboroso mesmo. E uma sustância. Eu que sou boa de garfo, não consegui repetir, viu? Não precisou repetir. Muito bom mesmo. E beijos também para a Sibeli, para a Natália, que estão sempre acompanhando o programa. E também o sobrinho da Bruna, que está fazendo um aninho e está morando em São Paulo, como é que é? Mas a cunhada está assistindo pelo Face. Que bom! Então, o pessoal de São Paulo está conseguindo curtir a nossa programação hoje, graças à tecnologia, né? Que bom! Muito bem! Vamos lá! Vamos continuar aqui? Então, a gente estava falando sobre a pimenta e tem uma outra que você trouxe aqui, a calabresa. A calabresa. Por que ela chama calabresa? Ela é a pimenta calabresa porque ela também tem o sabor, aquele aroma da calabresa. Ela lembra o sabor e o aroma da calabresa. Ela é uma pimenta de semente, ela leva mais a semente da pimenta mesmo, né? E tu pode sentir o aroma dela, ela tem o aroma meio... É. Ela lembra os embutidos. Sim. E ela é, tipo, usada nos embutidos também. Aqui a gente vê que ela tem... Tem a semente. É, a semente e casca, parece... E a casca dela, ela é usada como um todo. Ela é um processo de desidratação também. Desidratação, aham. Ela dá mais sabor do que a ardência. A pimenta calabresa, ela é mais saborosa. Mas diferente dessas demais que são apresentadas em pó, essa daqui vai ficar os pedacinhos, né? Isso, ela vai ficar no molho, ela vai ficar visível, não vai se fundir ao molho. Tá. Ela vai ficar totalmente visível como um outro tempero que eu acho legal, que é o chami churi, né? Ah, esse daqui também tá bem falado agora nessa época, né? Ele é fantástico pra carnes vermelhas, ele é bem acentuado na ardência da pimenta. Então, quem não tem muita tolerância tem que tomar um cuidado ao usar, porque ele é bem intenso. Tem que ir com calma. Também é bem perfumado, assim, bem cheiroso. Sim, ele é muito perfumado. Isso, o chami churi, é uma planta ou ele é uma mistura? Ele é um mix, né? Ele é um mix de cebola, alho, pimentas e salsa e daí que se torna o chami churi. Ele é muito consumido no México. Lá ele é também consumido como o vinagrete hidratado. Ah, entendi. Mas se é forte desse jeito e eles usam... Os mexicanos eles gostam, eles têm essa caliência nos temperos. São chegados na picância, Jesus, imagina. Não, mas ele é delicioso. Assim, numa carne ele é simplesmente mágico, com tolerância. Sim, o legal é isso que você estava falando também, né? De diminuir a quantidade do sal, pra que a gente ouve tantos médicos falar, né? Pra cuidar, enfim. Hipertensão, etc, né? Sim, é verdade. Olha só, a Dalila, do distrito de Marechal Bormann, tá querendo saber sobre os benefícios do açafrão, porque ela usa bastante nas receitas. Inclusive o Daren trouxe aqui pra gente mostrar, ó. É, eu estava deixando por último ele, porque ele é assim, ó. Não só um tempero muito delicioso, que ele se aplica em geral na culinária nossa aqui do Sul. Você pode brincar com o próprio arroz branco, o arroz integral, você pode utilizá-lo. Ele vai dar um toque no sabor do preparo do arroz. E nas carnes brancas ele é perfeito. Frango, peixe, ele dá um toque diferenciado na coloração e no sabor. E ele é um anti-inflamatório natural poderosíssimo. Muitos médicos indicam até o consumo de açafrão diariamente por via oral, né? Não só no tempero, por cápsula ou por ingestão do líquido de açafrão. E ele faz mágicas no nosso organismo. Ele trata e cura diversos problemas inflamatórios no organismo. Olha só. Ele é fantástico. E posso consumir todos os dias também? Todos os dias sem restrição. Essa que é o mais legal dos temperos. Eles podem te trazer benefício de saúde e ao mesmo tempo prazer no sabor. Sim, verdade. O açafrão, assim, é uma quantidade considerável? Se usa? Não. Vamos supor, para tratamento via ingestão, ele seria uma pontinha de uma colher diluída em um dedo de água. Todo dia você toma essa medida, você está tratando qualquer inflamação que você possa vir a ter. Prevenção. Isso. E daí na culinária normal você pode usar normalmente, que daí vai se dissipar num prato, né? Ele é forte? Não. É? O legal é isso. Ele é suave no sabor. Legal. E deixa um colorido bonito, né? Deixa um colorido diferente. Que legal. Então, principalmente nas carnes brancas. Ele dá um... Vamos colocar, assim, uma alegria na carne. Ele dá um toque próprio dele. E o arroz, né? É o segredo dos restaurantes, gente? Aquele arrozinho que às vezes a gente vê colorido, amarelo, vem do açafrão. É o açafrão, inclusive. Viu? Muito bem. A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A gente continua falando sobre os temperos. Daqui a pouquinho, depois...